Fala galera, beleza? Aqui quem quer falar na verdade aí eu estou vendo pra vocês De... aquele jogo que falou no seu nome, sabe? Eu já tenho várias skins E várias skins mesmo, sabe? Cheguei... Cheguei morrendo pra vocês verem eu morrer Quê? Vou matar esse cara aqui, vou matar Não estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí, estou não Ah, morre aqui, cronco Não galera, vai, vamos lá, vamos lá Perdei-me galera Chegou O cara, eu estou com coisas legais Tipo assim galera, eu comecei esse jogo antes de homem E eu não sei quase nada, se vocês souberem como se jogar esse jogo Fazer alguma coisa assim, me falem aí nos comentários, pelo amor de deus Eu estou quase morrendo Eu estou quase morrendo Morri cara, eu perdi todas as minhas gemas Vamos lá, 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 Vai morrer pra mim, vai morrer, vai morrer pra mim Se eu morrer agora todo mundo perde sim Todo mundo pode perder, por minha culpa sim E eu não quero que isso aconteça não Não, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Meu irmão Isso aí Isso aí Isso aí Eu ganhei sim Eu ganhei sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Vamos de novo Galera, se tiver um barulhinho de vento É por causa que eu tô no ar Entendeu? É por isso que tá com esse barulhinho de vento, tá? Então não se incomodem, tá? Por favor Galera, comentem aí Qual o jogo que vocês mais gostam? Não precisa ser o que eu jogo, entendeu? O que eu jogo, entendeu? Pode ser Vários outros O cara meu mata é o cara e ele me mata Pode ser vários outros jogos Não precisa ser o mesmo, não Vou montar meu superpoder Nessa mulher aqui Vou matar a luta E aí, companheira Você vai morrer agora Morrer Mano, não dá E aí? Como você tá aí morta? Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Né? Vamos ganhar Cara, quem confia que a gente vai ganhar? Bota nos comentários Aí Aí Por favor Aí Acho que não Não vamos não Eu tô quase morrendo Tô quase morrendo Tô quase morrendo Tô quase morrendo Não, não, não Morreu Não, não, não Mas quem era que tava, véi? Doideira, mano Doideira demais Muito doideira Mano, eu nem tô conseguindo ver Posso que apareceu um negócio aqui agora Cês viram? Cês viram? Galera, eu vou fazer lá um Um sorteio lá no meu Free Fire Então Tipo assim Vai lá No meu Free Fire Que não funciona como amigo Como amiga, né? E aí A gente Vocês vão poder participar E você tem que abaixar o jogo, entendeu? Porque vocês não podem É Só coisar, né? Tem que abaixar o jogo também Tem que jogar E tem que ser bom, entendeu? Eu vou sortear Um presente Entendeu? Vocês podem ter sorte Para ganhar Várias coisas, galera Nossa, véi Que brincadeira Que brincadeira Essa de dragão Aqui Ah, véi Morri Mano Tá difícil, hein, galera Tá difícil, hein Não perder Não tem como Os caras são brabo Vamos lá Vamos lá Ganhar esse jogo Jogo, jogo Jogo, jogo Jogo, jogo Jogo Ai Que cara é esse? Não Ai Vem, não tem nem raro Na nossa equipe Aqui, ó Como a gente vai ganhar Também, né? Olha aí Olha o cara que tem Olha o cara que tem lá Olha o cara que tem lá Não Não dá Nem dá Sim, mas podia ser mulher Vou matar Pelo menos Essa mulher Pelo menos Mas tentar matar Essa mulher, né? Já passamos da casa Já passamos da casa Dos planos Pelo menos Desse primeiro Centro Nosso agradecimento Para o Centro do Brasil E vai se ligando Nos canais Responha Acompanhando Os jogos Com a nossa hashtag Hashtag Plaliga Na Responha Vai logo Entra Nesse negócio De coisa Vai Vem Ah, mata Quase que eu matei Eu vou agora Acionar meu poder Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Não deu, galera Não deu, velho Esse arqueiro aqui Me matou Quando eu ia matar ele Tá difícil Isso, gente Tá muito difícil Tipo, agora Tá difícil, né? Antes não tava difícil Assim Amor, horrível, cara Não dá, velho Mano, não dá Mata Mata quem tá com mais 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 Eita, pera Eu não envio Tô Curso Tô Terrível Tô Horrível Esse robôzinho tá brincando com a minha cara Sai, sai, sai daqui Sai daqui que eu não gosto de você não Não gosto de você mesmo Essa menina, velho Essa menina aqui, ó Não, ela me matou Perdeu Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Inscreva-se no canal aí Ative o sininho das notificações E... Falou E vai lá no meu Free Fire E me adiciona Eu vou ter que tirar algumas pessoas Mas só me adiciona lá que vocês vão ganhar um presente, tá? Falou